Querem, pera aí, então, deixa eu deixar essa massinha aqui, deixa aí, e vou fazer a rolinha, precisa disso aqui, é a rosquinha, não é a rolinha, tô confundindo rosca com rola, é rosquinha. Ué, empurra esse aqui, hein, a gente correu, hein, a gente tá, tamo lá, foi o dia duro esse do jogo, meu, fala dele, já, dando, eu estou dando pra uma ótima garçonete, né, pois é, sim, 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 empurra. Tenho certeza que você conseguirá preparar, contanto que você não queime, ó lá, vamos preparar a baguete francesca, ó lá, ó lá, baguete francesa, pegue a farinha, isso aqui o lindinho gosta, farinha, pegamos a farinha, coloca aqui, você tá engraçadão, hein. Empurra! Cara, que alá, você tá banido, hein, você tá banido, cara, você tá banido, você tá banido, cara, o jogo é pra criança de 4 anos, tem aí a Helena assistindo e você fala uma desgraça dessa, cara. Cara, tá banido. Empurra! Palácio? Palácio? Palácio, palácio. Fala, Larininha! Fala, Liga! Fala no computer? É. Ó, ela chegou. Me ajuda aqui. Passa o morto, passa o morto. Ah, vai cair. É, ó, vai cair. Ó, agora? Pera aí. Ó aqui. Olha lá. Boa! Beleza! Vamos, galera! Beleza? Tudinho, a gente morreu, ele achou que tava safe, cê viu o que que ele fez com a pistolinha? Ele veio sim... Opa? Jogou muito, quem dropa? Eu dropo uma aqui também. Duas banques. É. Ó, eu tenho um kit, tá? Ah é? Mais alto, será? Bora! Tá bom, tá até no mínimo. Opa, tô! Vai, viu? Ah, aí chegou antes que eu. Tem banques aqui, Bruna? Tem. Tem um cara aqui, ó. Ó. Tem um cara palácio aqui, ó. Banca de... Guard, guard. E burra! Eita! Opa! Tão ouvindo? Ah, foi outra peça. Hoje tem! Tem que ter sido eu já. Ué. Duro, 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 duro. E burra! Limas, tenho uma dúvida na moral. Ó, fala! Você já chupou o próprio. Mano, jogou direto em Moscou, tá? Cara, são 11 da manhã. Lamentável essa postura, hein? Tá banido daqui. Ué, aí. Caverna, caverna, caverna. Tetris, tetris. Dois, 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 dois. Tá banido aqui. Tá banido do Lindinho. Tá banido do Gal, do BT. E em todas as lives que eu tenho mood agora. Ah, cara. Peguei arco, cara. Toma! Ih, burra! Minha teve volta, mais? Sobe alguém aqui. Bangou. Nossa. Eu subo. Vai, passou, passou, galera! Ah! Ah! Não, não! Peguei, peguei! Mais, mais, mais. Deu ruim. Ih, burra! Sabe? Qual? Do pé ou do... Não, daqui de baixo, ó. Vamos pra B, Lindinho. É pra cá? É? Que isso, Liminha? Eu vou marcar aqui, ó. Pôs. Vem, 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 Lindinho. Vem, vem, Lindinho. Vem, vem, Lindinho. Vem, vem, Lindinho. Tá, tô chegando. Eu vou pegar um aqui. Vamos pra B, vamos pra B. Não! Eita. Liminha? Você andou, Liminha? Eu andei. Não pode andar, Liminha. Esqueci desse detalhe aí de te falar. Eita, preula! Limpurra! O... O anti-flash aqui do corredor da direita aqui, ó. Ah, tá. O cara vai fazer sabão em todo round aí, ó. A direita aí. Bolotovou, pagou. Limpurra, Liminha. Tá pegando fogo, Liminha. Ai! Volta, volta! Encosta, zona. Puts! Limpurra! Liminha, fudeu. Fudeu, Liminha. Eu não sei se entrou B. Entrou, entrou. Cara, que abalo, meu. Valeu, valeu. Que abalo, meu. Que abalo, essa partida, né? Que abalo, que abalo. Limpurra! Passar pra direita, tá? Ó, deu pé, deu pé, deu pé. Ó, bomba passou pro A. Bomba passou pro B. Bomba foi pro B. Bomba foi pro B. Eu peguei aqui, ó. Marotei tudo. Marotei tudo. Beleza. Marotei, ó. Tô por trás dele. Pega ele, Liminha. Pega na faca, Liminha. Pega na faca, Liminha. Pega na faca, Liminha. Ah, calma. Na esquerda já tá no... Batei na facola! Tá na B, tá na B aí, na boca da B. Ué, tá na madeira, madeira. Ó lá, Tcholas. Mata na Tcholas aí. Ó o Tcholas. Ó o Tcholas aí. Ó o Tcholas. Já morreu na facola o Tcholas ali pra... Pra aprender a sacar. É, o Tcholas ali. Fiz o meu, pô. O Tcholas. Aí é do Tiba isso aqui, meu. Passa a polícia ali. 21 a 18. Fitação extremamente complicada. E aí, ó. Aqui, galera. Já vou agradecendo a você que participou aqui da live. Né? A você que tá aí. Às 8 horas e 30. É, agora a gente vai abrir uma IRL montando o Lego com a Let. Apareça lá. Né? Vai ser muito God. Né? Agradecer aí o carinho de vocês. Tô... Ah, não acredito, cara. Valeu, valeu, valeu. Ó, vamos buscar, galera. Relaxa. Zicou. Aí tá, ó. Zicou tudo. Zicou tudo. Meu Deus do céu. F, velho. Zicou tudo. Ih, porra. A cara subiu. A bogueira o pé e tiro. Entendi. Tenta aí lá no alto. Ah, vou smokear corredor. Vou smokear corredor. Vou smokear corredor no alto. Vamos tá. Vou tentar. Smokei corredor aí pro seu, Limear. Não sei se eu acertei. Tem aí embaixo. Errou, mas tá bom. Peguei um. Dois aqui, dois aqui. Quatro. Tem três aí. Três. Marotei todo mundo. Marotei todo mundo. Vai, Limear. Vai, Limear. Vai, Limear. Toma! Toma! Marotei todo mundo. Marotei todo mundo. Cadê o último? Tá aqui, tá aqui, meu acho. Ai. Calma, calma, calma. Valorizei, Matex. Bangs. Outra Bangs. Vamos abrir junto, Matex. Calma, 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 então. Vamos. Três, dois, um. Boa, Matex. Beleza. Fala dele, Limear. Fala dele. Fala dele. Fala dele. Fala dele. Aí, ó, baratado. A smoke caiu aonde, Limear? Caiu do corredor ali. Não, em cima. Não, é pra cima. Ficou de um buraco. Vamos! Vamos! Cara. Vamos que... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Fala dele. Fala dele. Fala dele. Eu... Vambora. Fala dele. Fala dele. Fala dele. Vambora, 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 vambora. Que isso, cara? Empurra! Pensa, se você bate o carro, amassa a porta. Se você bate a moto, amassa a sua perna, mano. Eu tenho muito cagão. Eu sou cagão. Eu vou... Eu tô tentando fazer uma live. Tipo, andando de volta. Oh, ia ser gode, hein? Mas o único jeito que eu vou ver... Tipo, X vídeos. É... Que isso? Empurra! Não fica. Limear. Oi. Me quica. Eu não. Me quica. Não, não, não. Me quica. Não, não. Me xinga. Me xinga. Não, não, não. Me xinga. Me xinga. Me quica. O que vai acontecendo? Empurra! Ah, tem que botar ali o... Ô, Lintinho. O capotraste, ó. É, capo... É isso. Lembrar agora. Pode cantar, Liminha. Quando for. É, que a gente... Ô, lindinho. Tipo, eu sei o momento de entrar. Mas você tem que... Aí. I flee this town and burn my dreams underground. I ask, ah, we dream to die, we dream tonight. Far from home, elephant girl. Oh, lindinho, me perdi e volta tudo. Bora. Para cá, não é? Re iniciar. Agora... Lire os lava. O que é isso? O que é isso? E a nasce... Fiquei em Dao 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 Tony Kelly, minha, peço te desculpa, eu tô tocando mal. Não, tá bom. Desculpa, atrapalhei a gente, eu tô tocando mal. Tá bom, tá bom, eu me perdi. Não, mas foi mal, pô. Eu me perdi, eu me perdi. Entendi. Eu me perdi, é. Sou eu. O problema sou eu, Linhinho. Tava bonito, mas eu, aí eu atrapalhei aqui. Ah, não, não, tava bom, tava bom. Tava, toca. Muita gente não toca como você toca, Linhinho. Deixa eu ver se eu sei mais alguma coisa. Pera aí, toca de novo, eu vou pegar a letra. Tá. Pera um pouco. Mas, quando puder, cê fala. Elefante e ganho. Vai. Começa. If I was young, that fly this town, I burn my dreams underground, as did I, we dream to die, we dream tonight. Far from home, that if gone, let's taste this town, one by one, take it down, it's not be found, it's not around. Let the seasons begin, rose dry, oh, let the seasons begin, take the picking down. Let the seasons begin, rose dry, oh, let the seasons begin, take the picking down. God, né, God, God, God. Ah, tem uma bola de mim. Caramba. A mais. A mais, Linhinho. Tá cantando muito. God, God. Obrigado, obrigado. Empurra. Vamos junto. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado. Uma live feliz. Obrigado, senhor. Obrigado. O telefone. Don't you say to me. Obrigado, senhor. Tchau. Tchau. Uma live feliz. Obrigada. Obrigado. O tesouro de mim. Pô, na minha cabeça eu tava arrasando, galera. Desculpa. Empurra. Não tem como tancar as patetadas. Se bem que quando joga o CS, com sua ups ele cresce, cresce. Empurra. Empurra de mim. Empurra a linha, empurra a linha, empurra a live, empurra até o PT, empurra, empurra a linha, empurra a zinca e faz o prazo vencer.